Música Apoiado pelo seu torcedor, o time do Corinthians O chute para o Jens e o Trenou GOOOOOOOL DO CORINTHIANS Vander Carioca é o nome dele O experiente pivô desviou o chute no meio do caminho E forrou a bola para o fundo das redes Vander Carioca não deu nem um minuto de jogo O Corinthians já sai na frente aqui em São Paulo Agora a nossa equipe da LNF TV presente aqui em São Paulo Na noite desta sexta, pintou roubada de bola, veio o Corinthians GOOOOOOOL Matheus É mais um do Corinthians Na roubada de bola do Matheus Ele saiu já cara, cara Com o goleirão da equipe do Marreco de Fante E teve muita presa para tocar para o fundo das redes E numa dessa pressionada Olha lá, outra roubada de bola do Matheus De novo ele E o Matheus GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Corinthians De novo ele Minus de um minuto depois Matheus E a mesma jogada, hein? Perdeu a bola aqui do Marreco Matheus foi ligeiro, foi rápido 3 Corinthians 0-1 Marreco Cheirinho de goleada na noite de hoje, Sandrinho É, a equipe do Marreco foi muito fácil Atendendo muito fácil Muito inteligente Matheus No outro cruzamento GOOOOOOOL Tumaeco Tumaeco GOOOOOOOL GOOOOOOOL Diminuindo O placar aqui no Parque São Jorge Que tão persistir saiu um gol Que ironia do destino, hein? Como o Matheus é o cara do jogo Jogo quente Matheus E caramba, tá só Matheus O PASSE GOOOOOOOOOOOL Gol do Corinthians! Vendeu na Vendê! Em mais uma jogada do Matheus! Deixou dois pra trás e salou o NL para o quarto gol do Corinthians! Agora não para que são jogos de quatro correntinhas, com o Marreco, Ederson, Guiné, jogamos o melhor do Marreco, golaço, gol do Marreco, um golaço do Richard, um belo drible dele, deixou a marcação na saudade, e bateu o cruzado para fazer o segundo gol do Marreco, olha, que belo drible, o Richard para cima do Henrique, e o chute cruzado na saída do Albina, para fazer quatro correntinhas, dois Marreco, restando com o Barça, da equipe do Marreco, passa o primeiro Marreco, golaço da Corinthians! O Marreco saiu jogando errado, saiu a bola, o Corinthians descobriu o rápido, o Henrique nega pelo sentimento é que o Marreco estava sem goleiro, e agora está mais um gol para a equipe correntiana.